Infrações de trânsito, vamos falar a respeito desse assunto? Muita gente comete as infrações. Essas infrações geram, obviamente, caso sejam flagradas, multas. Tem que pagar as multas que você não tem. O que é que muita gente faz? Muitas vezes. Não, tem multa, eu sei que tem multa, calma. Vou pagar a multa quando, eventualmente, for negociar o veículo. Aí faz lá a dedução. Multa, afinal de contas, a multa não gera impedimento de circulação. Vou continuar pagando os emplacamentos e aí vai dar tudo certinho. Depois eu pago as multas, vamos devagar, vamos com calma. Só que o emplacamento só sai depois do pagamento das multas. Mas, pergunto para você que está nos acompanhando e você que tiver dúvida, pode mandar mensagem para o 999-10-0066. Quais são as principais infrações que você comete e como é que você faz para sanar essas dívidas? Um inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Alexandro Lima, falou com a gente sobre dirigir sem licenciamento, sem capacete, sem a CNH. Quais são as implicações? Esses, ao que tudo indica, são os principais crimes cometidos ou infrações cometidas pela população da cidade de Teresina. Vamos ver o que disse o inspetor Alexandre. Se considerarmos o condutor e o passageiro, que estão sem capacete, juntando essas duas infrações, são as infrações que são mais comuns, inclusive a PRF do Piauí é líder nacional na flagrância dessas infrações. É importante verificar também que dirigir sem a CNH tem sido uma constante nos flagrantes da Polícia Rodoviária Federal nas rodovias. E também dirigir sem a documentação devida, ou seja, com a documentação atrasada. Isso representa um risco, principalmente, com relação, termina-se traduzindo um risco para a segurança no trânsito, tendo em vista que um condutor inabilitado, ele não tem a capacidade técnica para conduzir um veículo. Bem como o não uso do capacete de segurança, também ele pode levar a ferimentos graves e mortos. Com relação a todas essas infrações, a gente pode observar que todas essas infrações estão relacionadas à conduta do condutor, do proprietário, muitas vezes não se preocupando com a devida segurança no trânsito no momento que ele esteja se deslocando em uma rodovia. Então, e aí já está dito quais são as mais comuns, a questão é, como é que o motorista sabe que ele tem multas no seu carro? Como é que ele é notificado, informado? O inspetor falou a respeito do assunto. O proprietário pode verificar no aplicativo do governo federal, Carteira Digital de Trânsito, que neste aplicativo ele já notifica o condutor de que há uma infração de trânsito pendente para ele ali naquele momento. E ele, inclusive, pode optar por descontos que vão de 20% a 40% do valor da multa, ou seja, antes mesmo do prazo de recurso dessas infrações. Então, esses meios, ele possibilita ao condutor regularizar a situação e também conseguir alguns descontos, considerando que este condutor saiba e tenha consciência que realmente cometeu a infração. Tá aí, então. Pode ser que você consiga através do aplicativo. Chega aquela cartinha ainda? Não vamos saber mais a respeito desse assunto. Você manda sua dúvida pelo 999-10-0066, que a gente responde para você com a ajuda do Bartolomeu Almeida, que está ao vivo, direto lá do Detran, e traz mais informações para nós. E a primeira pergunta, Bartolomeu, que se faz é ainda existem as notificações que chegam de casa em casa? Como o motorista pode fazer? Boa tarde para você, Joelson Jordani. Boa tarde para o pessoal que está ligado no Jornal do Piauí. Joelson, eu nunca mais recebi essas notificações. Eu acho que é porque eu não tenho nenhuma multa, né? Mas o pessoal que tiver dúvida, como falou agora há pouco o inspetor Alexandro Lima, pode baixar o aplicativo Carteira Nacional Digital, que tem as informações direitinho. Você pode olhar se você tem alguma multa no seu sistema, alguma infração. Você pode ver também qual foi o condutor, que você pode, inclusive, adicionar condutores no seu próprio aplicativo, para você saber, então, até para facilitar, quando você passar em uma barreira policial, apresentar o documento do carro. Mas, enfim, Joelson, nós estamos aqui na sede do Detran, que é o Departamento Estadual de Trânsito, exatamente na sala da diretora, Luana Barradas, que vai levar informações importantes. Agora há pouco, o inspetor Alexandro Lima falou nas três principais infrações que são cometidas pelos piauienses nas rodovias federais, que são conduzir o veículo sem o licenciamento, conduzir motocicleta sem o uso do capacete e dirigir sem a carteira de habilitação. Vou procurar saber aqui, da diretora-geral do Detran, quais são as principais infrações que o Detran tem observado aqui em relação aos motoristas piauienses. Diretor, boa tarde para a senhora. Tem algo parecido aqui com esses números, com esses dados que foram levantados pela PRF em relação aqui ao Detran, sobre as multas cometidas pelos motoristas piauienses? Boa tarde. Boa tarde, Batonomeu. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos os telespectadores do Jornal do Piauí. Em relação às infrações aqui do Detran, nós somos o órgão máximo do Estado de Trânsito, então a gente recebe todas as informações de infrações, seja ela da rodovia federal, estadual ou da área urbana. A gente, além dessas infrações, o nosso campeão aqui de infrações é você transitar acima do limite de velocidade. A gente tem em torno de 155 mil infrações, só em 2024, no que diz respeito ao condutor andar acima da velocidade. Então, esse é um ponto que a gente queria destacar aqui. A gente sabe que a gente faz campanhas aqui no Piauí, campanhas educativas, mas a gente também precisa da conscientização do nosso condutor. Porque, por mais que a gente faça campanhas educativas, a gente precisa que o nosso condutor seja conscientizado, educado no trânsito, para que a gente consiga também evitar os acidentes e mortes de trânsito aqui no nosso Piauí. O não uso do cinto de segurança está entre as infrações mais cometidas pelos piauienses? Ou seja, tem motorista que ainda entra no veículo sem usar o cinto de segurança? Sim. Nós temos, além das infrações de andar acima da velocidade, nós temos 17 mil ainda infrações de condutores que andam em faixas exclusivas para transporte público. 16 mil autuações somente em 2024 para aquele cidadão que anda sem o cinto de segurança. E temos também aqui o pessoal que são os motociclistas, que eles aqui no Piauí, em 2024, estão em cerca de 70% dos acidentes de trânsito do Piauí e que tem 9 mil aí infrações andando sem o capacete. Vamos ao estúdio do Jornal do Piauí. Tem uma pergunta do João Elson Jordânio. Com você, João Elson. É os telespectadores mandando mensagens pelo 999-10066, número do nosso WhatsApp. O Ítalo pergunta, recorri em defesa dentro do prazo, mas não recebi nenhuma informação de notificação se o meu recurso deu certo ou não. Como posso fazer para obter essa informação? Obrigado, Ítalo. Na verdade, a gente precisa saber qual foi o tipo de recurso e aonde foi. A gente tem o trânsito de Teresina, que é municipalizado, e na própria S-Trans, a gente tem a defesa prévia, tem a Jare, que é a segunda instância, e tem o CETRAN aqui no DETRAN. Assim como você tem também as infrações da Secretaria de Transportes, a CETRAN, em que você dá entrada no seu recurso na CETRAN. Então, você precisa identificar qual foi o tipo de infração para saber o que está acontecendo dentro do órgão sobre o prazo. Mas o prazo é, geralmente, no máximo 30 dias. Agora, em relação ao pagamento dessas multas, como o motorista deve proceder? Então, você pode utilizar o aplicativo CDT, que é um aplicativo nacional. Você também pode estar entrando no site do DETRAN, as infrações são impeditivas para você retirar o seu licenciamento. Então, você pode ir na aba de veículos, que lá também aparecerá a questão das infrações do nosso condutor piauiense. Agora, com pendência, o motorista não recebe a documentação do veículo, seria isso? Sim. Condutores que não tiveram as suas infrações, que foram penalizadas e não foram pagas, é impeditivo para você retirar o licenciamento do seu veículo. Assim como o não pagamento do IPVA, também é um impeditivo para você retirar o licenciamento do seu veículo. Se ocorrer alguma infração entre o pagamento da multa e o recebimento do documento, pode também ser um impeditivo para receber o documento? Não, na verdade, quando você é notificado da infração, você é autuado, você ainda tem 30 dias. Para você retirar o licenciamento, é um impeditivo aquelas que foram penalizadas depois desse prazo recursal e que não foram pagas. Então, vamos supor, você está tirando o seu veículo, hoje, e ontem você recebeu infração, você ainda tem 30 dias aí de prazo recursal. Ok, então, mais uma vez pedindo licença aqui à diretora do Detran, Luana Barradas, estúdio do Jornal do Piauí, com o João Elson Jordani. A telespectadora Elisabeth manda mensagens e pergunta gostaria de saber se o Detran ainda faz o registro administrativo do veículo para receber a informação de que isso seria feito pela Defensoria Pública. Sim, isso é uma atuação. A gente faz sim. Só para o pessoal entender direitinho o que seria o registro administrativo do veículo? É quando você tem alguma restrição administrativa no veículo, a gente bloqueia o documento para que o veículo, quando ele estiver em circulação, for parado numa blitz ou em alguma fiscalização, aquele documento tem uma restrição administrativa e você tem que prestar conta ao órgão. Diretora, em relação à transferência de proprietário, quais são as normas que deverão ser seguidas pelas pessoas interessadas? No veículo, no documento. Não, transferência de veículos, é importante até destacar aqui que o Detran, antigamente, você fazia sua transferência de veículo em dois, três dias. Hoje, no Detran, você consegue fazer a sua intenção de venda pelo site, você vem somente ao Detran com os dados pessoais do comprador e do vendedor, e a transferência hoje dentro do Detran, ela ocorre em até duas horas. Então, é um avanço que a gente teve do ano passado para cá, em que transferências de veículos, que eram antigamente dois, três dias, agora passaram a ser em até duas horas dentro do órgão. Essa é a situação que o pessoal tem que ver direitinho, Joelson, para não dar confusão, você vender um veículo com multas, realmente não é brincadeira. Então, as partes têm que se entenderem antes da transação. Mais uma participação do estúdio, Joelson. Uma última pergunta aqui de telespectador. O Matias está perguntando se já existe a possibilidade de se fazer algum tipo de pedido ou pagamento de infração com 40% de desconto através do sistema da carteira digital pelo Detran. Obrigado, Matias. Digital pelo Detran. Obrigado, Matias. Sim, nós estamos agora, esse mês, finalizando todo o trâmite de convênio com a entidade federal, que é a Senatran, para que a gente consiga estar adequado às normas e aderir ao SNE, que é para desconto para o nosso condutor piauiense. Muito obrigado. A diretora-geral do Detran, Luana Barradas. E você, Joelson, já baixou? Já baixei aqui a minha carteira digital. Daqui a pouco vou olhar se tem alguma infração. Você tem todas as informações na palma da mão. Dá um frio danado na barriga porque a gente nunca sabe o que é que está acolá. Mas, como eu sou um bom condutor, tenho quase certeza que multa zero. Pois é. Infração zero. É isso que eu ia dizer. Frio na barriga para quem não dirige dentro das normas. Mas você anda com a lei, meu caro Bartolomeu. Um abraço para você, Bartolomeu Almeida. É, estou tranquilo, estou tranquilo. Até mais. Abraço. Tranquilo e calmo o nosso querido Bartolomeu. Daqui a pouco vai dar uma olhadinha lá nas lutas dele. Obrigado.